Para facilitar a vida de quem tem deficiência visual e precisa usar telefone fixo, a Anatel vai criar algumas regras para padronizar o formato e a identificação das teclas. E até o dia 25 deste mês, uma consulta pública vai colher sugestões sobre esse assunto. Todos os detalhes estão no site da Anatel.